Os horticultores da Vila Polônia, na zona norte de Teresina, estão enfrentando dificuldade nesse período chuvoso. As águas que caíram no início de janeiro trouxeram prejuízos para as hortas. Mais de 30 famílias tiram o sustento das hortaliças cultivadas por lá. A horta da Vila Polônia fica às margens da Avenida Boa Esperança e do Rio Parnaíba. É aqui que Dona Maria das Dores tira parte do sustento da família, plantando cebolinha e plantas medicinais. Ela conhece bem os problemas provocados no período chuvoso. É só nas enchentes quando a gente passa muita que acaba o que é da gente tudo. E é ruim para a gente trabalhar no inverno, é ruim para capinar, mas a gente tem que capinar todo dia. Por causa das enchentes, muitas plantações aqui ficam em canteiros elevados como este. Uma forma que os horticultores encontraram para diminuir os prejuízos no período chuvoso. Mas como muitas plantações foram destruídas, os horticultores cobraram nesta semana mais apoio do poder público municipal. Já que foi difícil conseguir o sustento neste começo de ano das 32 famílias que dependem da horta. Ninguém tira com a nada porque tudo que nós fazemos aqui é perdido no período chuvoso. Aí a gente fica porque tem que ficar mesmo, cultivando, cultivando. Na tarde desta quinta-feira, cestas básicas foram distribuídas pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas. Uma tentativa de amenizar os problemas enfrentados por causa das chuvas. Foi detectado também que muita coisa foi perdida e a gente vai estreitar esses laços aqui através da Prefeitura com essa comunidade. Para que essa comunidade possa ser assistida aí pelo menos mais dois meses, até que as coisas aqui se estabeleçam. Mas os horticultores ainda querem a presença de técnicos da Secretaria de Produção Agropecuária. Os profissionais podem ajudar na realização de um melhor plantio no decorrer do ano para os trabalhadores. A Secretaria de Produção Agropecuária afirma que já esteve com os horticultores e que planeja oferecer uma nova assistência técnica aos trabalhadores da horta polônia o quanto antes. A Secretaria de Produção Agropecuária vai estar dando uma assistência técnica melhorando a produção dessa horta. Como também é uma das atribuições da Secretaria de Produção Agropecuária cuidar de todas as hortas, a zona urbana de Teresina e da zona rural. A Secretaria de Produção Agropecuária.